É, rapaziada, tamo aí, mais um joguinho, Bolota tá tomando uma, né Bolota? Já parei já. Já parou o caralho, não chegou, e o Pepe também, né? O Pepe tá tomando uma, né Pepe? Ah, mano, tem que tomar uma, né, velho? Vamos torcer pro Palmeiras sair dessa fase, já deu, né? Já deu o Palmeiras, já deu. E hoje é qual o seu palpite? Mano, meu palpite hoje é 3x0, hoje eu acho que o Palmeiras vira a chave, mano. O Palmeiras vira a chave e volta a jogar bola, tá na hora de voltar a jogar bola, pô. E você, Bolota? É, hoje é o jogo pra, mano, começar a tirar a zica, tô jogando 2x0, hein. 2x0, né? Sem Dudu hoje, né, hoje não tem Dudu, mas tudo bem, moito. Palmeiras, 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 Palmeiras! Bom, Tainá, segundo jogo, né? Segundo jogo. Segundo jogo. Segundo jogo e o palpite pra hoje. Segundo jogo. 2x1 novamente. 2x1 novamente. 2x1 de novo? É, que ela veio pro Flamengo também, mas não postei o vídeo, né? Flamengo. E a Julia? Julia quanto vai ser? Pra mim vai ser 3x0. 3x0? Então... Chutando alto. Vamos ver, né? Tomar que ela esteja o certo. Vai continuar. 3x1. 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 6x1. Chutando alto. 7x0. 2x1. 3x1. 6x1. É, rapaziada, 1 a 0 o Palmeiras, hein? Richard Williams, embora desviou, parece que alguém ali, 1 a 0. É, rapaziada, rapaziada, rapaziada. O final de primeiro tempo, Palmeiras 1, Fortaleza também 1. O Palmeiras começou bem, fez o gol, mas depois já caiu aí na mesmice aí. Já deixou o Fortaleza chegar várias vezes e chegaram ao empate, 1 a 1. Não dá, rapaziada, se não contratar, não vai dar. E agora você olha pro banco, o que que tem pra mudar jogo? Eu apostaria no Kevin aí, mano. Pra ver se o moleque lhe dá uma embrasada aí, mas tá difícil, né, rapaziada, tá difícil. Rapaziada, o Donato chegou, será que ele trouxe só esse palmeiras? Não trouxe nada. Bolão, bolão, bolão. É, Donato, tá complicado esse time. O segundo tempo tá horrível, velho. Tá horrível. Por enquanto... A metade do primeiro já ficou ruim, né, dando espaço pra caralho pros caras. 20 minutos já, Palmeiras não tem nada. Infelizmente tá mal demais. Aí vem as trocas. Acho que é Bebê Lopes, Luiz Guilherme. É. Que animador, hein. Tem que bater pro gol, né, mano? Tem que chamar a resposta, né? Tem que chamar a resposta. Tem que chamar a resposta. Caralho, de novo, mano. Coralho, de novo, mano. Coralho, de novo. Coralho! 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 Quase! Ele quase perdeu o gol! Será que a Zica tá saindo, Marat? Fez a UPA daquela lavada, Breno Lopes, de 5 chances! De 4 chances, fez uma pelo menos! Não vai brigar pelo título brasileiro, vai precisar voltar a ganhar, pelo amor de Deus! Precisa voltar a ter confiança, né? É, rapaziada! Palmeiras aí, uma vitória depois de muito tempo, né? O Palmeiras, nem lembro a última vez que eu fui no Allianz e vi o Palmeiras ganhar. Porque eu não fui no jogo contra o Bolívar e ganhou, nem lembro. Mas tá bom, né? O importante é ficar ali entre os primeiros e ganhar, né? Fazer uma vitória pra ganhar a moral de novo o time, né? Bom, deixa seu like, ativa o sino, se inscreve no canal. Valeu, grande abraço pra todo mundo aí!